Nessa noite, quem que acredita que o nosso Deus é especialista em reverter situações? Quem acredita que o nosso Deus é especialista em curar aqueles que os médicos desenganaram, que a medicina desenganou? Quem acredita que ele abre porta onde não tem porta? Quem acredita aqui que ele faz brotar água da rocha? Quem acredita aqui que ele abate o soberbo e levanta aqueles que são humilhados? Quem tem promessa de Deus aqui? O que Deus prometeu pra você? Tenho certeza que não foi algo pequeno. O que Deus prometeu pra você é se cumprir, no tempo dele, vai se cumprir. Quando isso acontecer? Está bem pertinho aí, ó. Adamares, mas eu tô esperando tanto tempo já. Tô na linha de frente, me sinto um soldado ferido. Me sinto cansado. Sem forças. Eu também me sinto assim muitas vezes. Eu não sou diferente de você. Eu sou um ser humano. Já passei por provações em que eu achei que eu não ia conseguir. Principalmente quando eu senti a dor mais forte do mundo, que quando eu perdi o meu pai, pastor Antônio, que foi o maior incentivador do meu ministério. Lá nos primeiros passos, quando eu ainda era criança, me levava pros grupos de oração, que me levava pro monte, pras vigílias. Foi o primeiro profeta a profetizar na minha vida tudo que Deus faria de mim, por mim. Quando ele se foi, ele partiu pro Senhor, eu perdi o chão. Falei, já passei por tantas provas. Já enfrentei tantas tempestades, mas essa foi a pior. Falei, Deus, eu não tenho condição de continuar. Mas eu me lembrei de todos os ensinamentos que são eternos, que o meu pai me deixou. Ele me ensinou a confiar em Deus, a depender de Deus. Ele me ensinou a orar. Acreditar nos sonhos e nas promessas que Deus tinha pra minha vida. E logo depois eu me casei, eu me casei muito novo, queridos. Adivinha você? E que crente não pode ficar esse negócio de adivinhar, né? Isso não é de Deus, mas pensa você. Não é religiosidade, tá, querido? Pensa você. Eu casei com 16 anos. E o meu esposo me pegou pra criar. Nós temos 24 anos juntos. E eu sempre fiquei... É raro hoje em dia, né? Mas ainda existe. Casamentos e famílias aliançados em Deus. Aliança eterna. Porque somos perfeitos? Não. Enfrentamos problemas com todo mundo. Com todo casal. Mas existe um Deus que tem nos aperfeiçoado todos os dias. E nele estamos firmados. E aí, os meus pais sempre moraram perto da gente, né amor? Sempre. Nunca fiquei longe deles. Sempre. Todos os dias juntos, todos os dias. Eu não sei os dias que eu estava viajando, mas eu voltava. Passava em casa e já ia pra lá. Pra casa deles. Com a minha comidinha da minha mãe, que hoje eu tenho ela. Graças a Deus. Quero que ela viva muito ainda. Meu pai e minha mãe tinham 54 anos de casado. 53 pra fazer 54. Meu pai se foi. Então eu passei pelos momentos mais tenebrosos da minha vida. Aí eu me lembrei. Que o meu pai jamais, jamais permitiu que eu ficasse prostrada. Ele sempre tinha uma palavra de Deus pra mim. Dizendo, filha. Deus não te chamou pra estar prostrada. Deus não te chamou pra viver cabisbaixo. Você é filha de Deus escolhida para uma missão extraordinária nessa terra. Levanta tua cabeça e vai. Ele me ensinou isso. E foi por isso que eu cheguei onde cheguei. Porque ele me ensinou a ser determinada. A ser valente na obra de Deus. Não dar ouvido a voz de um opressor. Pra aqueles que estão caluniando você. Quantas calúnias. Quantas humilhações eu passei. Pra chegar até aqui. Mas eu não desisti. Porque um dia. Eu acreditei. De que Deus me tiraria lá da roça. Debaixo de um pé de café. Eu acreditei que Deus ia me tirar de lá. Junto com a minha família. Sete irmãos dentro de casa. Passando necessidade. Nós íamos com a carrocinha de cavalo. Congregado numa pequena igreja humilde de madeira. Lá na cidade de Elisa. No norte do Paraná. Perto onde eu nasci. Uma dificuldade tão grande. E eu dizia meu pai. Isso eu já era adolescente. Tinha passado muitos anos. Que Deus estava falando comigo. O que ele ia fazer. E meu pai me dizia. Filha. Avante. Eu cantava no quarto. Na cozinha. Eu adorava a Deus. De joelho. Ah quantas recordações. Ah querido. Eu dizia para o meu pai. Pai. Como que eu vou sair daqui. Desse lugar tão difícil. Ninguém dá nada por mim. Ninguém me vê aqui nesse lugar. Meu pai dizia. Mas Deus está te vendo. Ele vai cumprir a promessa. Porque ele me mostrou. Eu comecei falando uma coisa. Peguei um gancho aqui. É de Deus para você. Viu. Meu pai dizia. Filha. Deus me mostrou. Ele vai fazer. Só depende de você. Filha. E um dia eu estava limpando o tronco. Quem não sabe o que é isso. Estava debaixo do pé de café. Limpar tronco. É você limpar todo. Os bagulhos que ficavam ali. Que ficam ali debaixo do pé de café. As sujeiras que ficam. Que caem. Eu limpando ali o pé de café. Para o café cair na terra limpa. Limpando debaixo do pé de café. E o meu pai perto. Assim. Eu me lembro que um dia. Eu estava ali trabalhando. Calor muito grande. Acho que eu tinha mais ou menos. Onze. Doze anos. Meu pai olhou para mim. Ficou olhando para mim. E eu pensando. O que meu pai tanto olha para mim. De repente ele começou a chorar. E eu fui lá. Pai. O que está acontecendo? Ele disse para mim. Filha. Sabe o que? O que Deus acabou de dizer? O Espírito Santo falou comigo aqui no meu ouvido. Eu ouvi nitidamente a voz dele. O Espírito Santo falou para mim assim. Olha para ela. Olha bem para aquela menina. Meu pai ficou olhando para mim. Aí Deus disse para ele assim. Eu vou soprar o nome dela nos quatro cantos dessa terra. Dá para dar um glória a Deus mais alto ou está difícil, querido? Glória a Deus. Aí eu falei. Pai, mas como isso é possível? Meu pai disse assim. Deus vai dar um jeitinho, filho. Não sei como. É por isso que eu amo esse Deus. Ele é especialista em reverter situações. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu quero perguntar de novo quem tem promessas de Deus aqui. Se você desistir, não vai acontecer. Deus não é o homem para que minta. Eu lembro disso que ele não é o filho do homem para que se arrependa. É, ele vai cumprir a risca. Sabe aquela promessa que vai mudar a tua história? Ah, Damaris, o que Deus prometeu para mim é algo tão grande. É isso mesmo que ele vai fazer na tua vida. Ele vai prosperar os teus caminhos. Ele vai fazer infinitamente mais além daquilo que você pediu ou imaginou. Ele fez comigo, ele vai fazer contigo. É o mesmo Deus. Você só precisa ter atitude. Atitude de filho. Ah, Damaris, quantos anos eu estou orando? Não desista. Deus está lapidando você. Deus está preparando você. Deixando você pronto.